Olá, a equipe de jornalismo da TVNBR já está aqui em Santiago, capital do Chile, onde a presidenta de Monsef chega nesta sexta-feira para se reunir com a presidenta chilena Michelle Bachelet. Essa reunião vai acontecer aqui no La Moneda, que é a sede do governo chileno. Na agenda da presidenta de Monsef está previsto também um almoço com a presidenta chilena Michelle Bachelet e uma série de reuniões bilaterais. Uma curiosidade que eu queria mostrar de Santiago aqui no Chile é a quantidade de bandeiras chilenas espalhadas por toda a parte. Inclusive tem essa bandeira gigante do Chile para demonstrar todo o patriotismo dos chilenos. Todas as informações sobre essa visita da presidenta de Monsef ao Chile você acompanha nas nossas mídias sociais e também na TVNBR. De Santiago, Leandro Alarcon.